O estranho fenômeno de ouvir seu nome quando ninguém te chamou. Você já ouviu uma voz familiar dizer seu nome enquanto estava sozinho? Em casa? Você se vira rapidamente, olha em volta e descobre que não há ninguém que possa ter chamado você. É nesse momento em que você não entende absolutamente, é como se é realidade em que você vive muda-se por alguns instantes? Ouvir seu nome? Você já ouviu o seu nome a qualquer momento e entendeu que não havia ninguém por você? Você já ouviu alguma vez uma voz bem conhecida dizer seu nome enquanto estava sozinho em casa? Você gira rapidamente, olha em volta e descobre que não há ninguém que possa tê-lo chamado. Esse é o ponto em que você não compreende de forma alguma, talvez a verdade em que você vive muda por um minuto? Além do mais, é inescapável que você se pergunte se você está passando por algum tipo de tumulto ou ridículo. Seja como for, você não precisa se estressar, você não é o único. Numerosos indivíduos tiveram ou tiveram um encontro semelhante. Além disso, cada um deles diz algo muito similar. Ouvir seu nome e eles garantem que alguém os chama pelo nome quando estão totalmente sozinhos em uma sala e até os acorda enquanto descansam. Além do mais, é tudo menos uma mente criativa direta, nem efeitos colaterais de problemas mentais. Então, o que ou quem está chamando você? Um encontro inegável. Eu ouvi meu nome em lugares melhores. Isso pode muito bem agravar a tentativa e você nunca pode se acostumar com isso, pois realmente faz você questionar sua estabilidade mental. Eu trabalhei em uma reunião de hospedagem. Uma noite, fui separado de todos os outros e ouvi dizer que eles me chamavam pelo meu nome. Era a voz de uma dama. Eu olhei ao redor, no entanto não havia mais ninguém. Já era tarde e todos os meus amigos tinham voltado para casa e havia apenas um único indivíduo, um homem. Um par de meses após o fato, ouvi uma voz semelhante mais uma vez. Foi então que percebi que não era minha mente criativa ou que estava encontrando alguns problemas psicológicos. Ocorre e você só pode, com esforço significativo, esclarecê-lo em termos diretos. Acho que vou ficar de olho se isso acontecer mais uma vez. Esta experiência é uma das inúmeras pessoas que estão em contato conosco. Para obter respostas para a maravilha de ouvir seu nome quando ninguém lhe chama. Há situações em que pelo menos dois indivíduos ouvem uma voz semelhante simultaneamente e há os indivíduos que a reconheceram. Em todo caso, para compreender por que essa maravilha em comum acontece, devemos nos dar conta de que há numerosos que têm uma capacidade de clarividência criada que os capacita a ouvir vozes dos domínios sobrenaturais. Estamos discutindo a clareaudiência, a capacidade de ouvir, obviamente, os indivíduos que estão no domínio profundo, remotamente ou no interior. Clareaudience pode ter conhecimento sobre várias maneiras. Algumas pessoas podem ouvir uma voz que as aborda enquanto ninguém as fecha. Outros experimentam uma percepção especial quando têm reflexões. Aborrecidas sobre um assunto que parece aparecer inesperadamente. O fim é que essas vozes ou encontros não estão legitimamente relacionados ou associados à condição física. Eles são de causa paranormal e são criados utilizando impressões tanguves internas de nosso ambiente geral. Seu ouvido é preenchido como um instrumento para direcionar dados que os auxiliares da alma nos enviam. Diferentemente de médiums que veem espíritos ou têm sentimentos, um extrasensorial pode receber mensagens semelhantes, no entanto, ao contrário de ver imagens, ele ouve vozes. Existem inúmeros esclarecimentos para essa experiência tão normal entre a população, mas o mais proeminente é que os auxiliares da alma tentam falar com você. Ajudantes do outro mundo são criaturas espirituais que são relegadas a nós antes do nascimento e que nos ajudam a todos na vida. Eles estão encarregados de implementar o contrato sobrenatural que fazemos a nós antes de nós, em essência. O eu superior escolhe esses ajudantes que nos ajudam quando vivemos nossa manifestação. Alguns assessores profundos permanecem conosco enquanto duramos. Nossas vidas e outros aparecem em ocasiões específicas para nos permitir realizar certos objetivos. Alguns podem ser instrutores excepcionalmente avançados e outros podem ser espíritos que se moveram para se tornarem educadores sobre um assunto específico. Sua voz pode ter uma vitalidade viril ou feminina, apesar do fato de que na verdade é simplesmente vitalidade. Eles podem ser espíritos que tiveram manifestações físicas ou podem ser elementos que nunca tiveram estrutura real. Eles podem ser parentes ou indivíduos pericidos que conhecemos em diferentes vidas. Auxiliares sobrenaturais podem perceber o que está acontecendo em nossas vidas, quando chega a hora deles realmente dirigirem ou intercederem, eles têm diferentes tipos de correspondência. Com o ouvido interior, esse tipo de correspondência é básica nos médiums. Eles começam a desenvolver essa aptidão quando entendem que outras pessoas não ouviram o que você ouviu. A voz parece se originar de dentro do seu ser. Com o ouvido externo, outra maneira é capaz de ser ouvida correspondência com guias da alma. Considerando todas as coisas, você pode ouvi-las como se alguém estivesse. Conversando com você, em uma voz mais firme e clara do que com o ouvido interno, e você prontamente distingue.